Brasil, Brasil Música Vou pro Elipa, atrás eu tá chochoa Vou pra Maikone, atrás eu tá chochoa Vou pro Mandela, atrás eu tá chochoa É que ninguém me segura, é festa do bota a porta Vai! Vou pro Elipa, atrás de outra xoxota Vou pro Marconi, atrás de outra xoxota Vou pro Mandela, atrás de outra xoxota É que hoje eu separei e vou pra festa do Bota-Bota Tá ligado, né? É! Vou pro Elipa, atrás de outra xoxota Vou pra Marconi, atrás de outra xoxota Vou pro Mandela, atrás de outra xoxota Aí DJ R, maestro dos fluxo caralho, cê tá foda hein meu Vou pro Elipa, atrás eu tá xoxoto Vou pra Maipone, atrás eu tá xoxoto Vou pro Mandela, atrás eu tá xoxoto É que ninguém me segura, é festa do bota-bota, vai Vou pro Elipa, atrás eu tá xoxoto Vou pra Maipone, atrás eu tá xoxoto Vou pro Mandela, atrás eu tá xoxoto É que hoje eu separei, vou pra festa do bota-bota Tá ligado né? Aí, vou pro Elipa, atrás eu tá xoxoto Vou pro Maipone, atrás eu tá xoxoto Vou pro Mandela, atrás eu tá xoxoto Aí DJ R, maestro dos fluxo caralho, cê tá foda hein meu